Olá, eu sou a Vivi Patterson, sou jornalista e astróloga e está começando mais um episódio do podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela UiMístic Brasil. Toda semana a gente tem um episódio inédito ao qual a gente fala sobre autoconhecimento, espiritualidade, todo o nosso universo místico, vamos dizer assim. E hoje, se você está me escutando através das plataformas de áudio, eu tenho uma grande novidade para você. Daqui uns dias você vai poder rever, né? Aliás, vai poder acompanhar novamente esse episódio também em vídeo, já que ele está sendo gravado nos estúdios e vai para o nosso canal da UiMístic no YouTube. E por que, né gente? Por que esse episódio está tão especial assim? A gente está com um convidado aqui que vai dar uma aula, na verdade, sobre o nosso assunto. E eu até fiz uma colinha aqui para falar um pouquinho, para te apresentar, na verdade. E eu vou ler. Então, se você está me assistindo por vídeo, não tem problema, tá? Eu estou com a cola aqui. Alain Barbieri é sarcedote de Umbanda e vive a religião desde 1999. Fundador do templo Escola Casa de Lei e também da primeira web rádio de Umbanda, Toques de Aruanda. E diretor do Estudar em Casa, uma plataforma de ensino à distância criada em 2010, que já formou mais de 40 mil umbandistas por meio de cursos online. É também escritor, com seis livros também publicados pela sua própria editora, ao qual ele mesmo idealizou. É também um estudioso da mente humana, com certificado em PNL, formação em hipnose clínica. E, para completar, Alain se destaca como o maior youtuber de umbanda do país, com quase um milhão de inscritos em seu canal, e mais de 35 milhões de visualizações em seus vídeos. Seja muito bem-vindo, Alain. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Vivi. Errei em alguma coisa aqui? É o que dizem, né? É o que dizem. Mas eu acho que são informações simbólicas para as pessoas entenderem. Caramba, você faz muita coisa, gente. Eu acho que são informações simbólicas para retratar um comprometimento com uma busca constante. Com seu propósito. Com o meu propósito. Mas a resposta está em como isso eu aplico na minha vida. Eu acho que mais do que qualquer coisa, quem eu sou baseado na minha bio, quem eu sou na minha vida e consigo aplicar tudo isso, sabe? Com certeza. Então, acho que essa é a grande magia da espiritualidade. Eu acho que está um pouco ligado ao que a gente vai conversar. E como todo podcast que eu dou uma brincada, às vezes a gente traz uns assuntos muito, assim, pesados, vamos dizer, entre aspas. Que é difícil, né? De serem falados, serem expostos. Eu sempre dou uma brincada com a astrologia, que é uma das minhas formações. Qual é o seu signo? Sagitário. Sou ascendente, leão. Fogo, fogo. Puro. Filho de Ogunha San, para quem conhece um pouquinho. Então, tem uma energia que eu não sei... Que não sabe de onde. Pois é, por isso que, assim, quando eu falo que eu aplico em mim a capacidade de controlar as minhas próprias emoções, os meus impulsos, o meu ímpeto, um filho de Ogunha San, um sagitariano nato mesmo. Eu tenho isso muito forte em mim. Você sabe que sagitário é o signo da espiritualidade, né? É mesmo? É verdade. No mapa astral, sim. Eu conheço muito pouco de mapa astral. Já fizeram o meu, tive a oportunidade de algumas vezes, mas eu conheço pouco sobre mim, além do que já me disseram, sabe? Sim, perfeitamente. E, Alan, a gente quer começar o seguinte, esse papo sobre a Umbanda, ele até chegou como pauta para a gente, porque é uma coisa que a gente está, estuda... Eu, particularmente, tenho os meus interesses pessoais também, é claro, eu te sigo nas redes sociais e acho... A forma como você explica é de forma muito didática. Então, assim, para quem não sabe absolutamente nada, para quem sabe um pouquinho, então a gente consegue encontrar respostas nas suas redes. Mas a gente trouxe, assim, assuntos que são bem simples mesmo, né? Diferente de quem já sabe, de quem já tem o conhecimento. E antes de perguntar como que você iniciou sua trajetória, né? Dentro do seu mundo espiritual e, claro, na Umbanda, eu queria trazer um pouquinho antes. A Umbanda é uma religião, né? Afro-brasileira. E tem vários mitos que falam sobre o início da Umbanda, né? E o início da Umbanda no Brasil. Eu, inclusive, estava pesquisando a respeito, vi um vídeo no seu canal do YouTube, que você também bate um papo com o Alexandre Comino, a respeito da existência do Zélio e sobre essa mística toda que fala sobre o começo. Então, eu queria saber de você, explicando como que é a Umbanda, como que a Umbanda começou. Na minha percepção, a Umbanda, enquanto religião, a gente está falando de um método legitimado, legitimado por um grupo. Então, uma religião que se consolida e as pessoas começam a intitular ou rotular aquele movimento. Então, esse movimento foi intitulado em 1908, a partir da manifestação do Caboclo das Sete Cruzilhadas, no médium Zélio de Moraes, no Rio de Janeiro. Esse é o marco, porque esse é um marco que... Talvez esse foi um movimento verbalizado de que aqui há um movimento religioso de Umbanda exclusivo ou, de fato, organizado. Mas não que Zélio inventa tudo isso. E nem que Zélio se apropria ou inventa o nome Umbanda. O Zélio, na verdade, ele é um carioca que viveu, também conheceu a periferia do Rio de Janeiro. Ele conhece a religiosidade do Rio de Janeiro. Então, o Zélio é fruto, também, de tudo o que acontecia já no Rio. Então, é óbvio que o Zélio não inventa nada. O Zélio reorganiza, através de uma nova linha de pensamento, esse movimento onde esses espíritos já se manifestavam na Cabula, na Quimbanda, na Macumba e aí nas outras tantas religiões pelo mundo. Os catimbós, terecos, tambor de mina e as infinidades de vertentes, né? Então, o Zélio organiza um novo movimento. Eu acho que a discussão que há, sabe? E há muito agora, né, gente? Pois é, mas eu creio que há, com o intuito, é legítimo, é legítimo, tá? Respeitável demais, porque ali se busca resgatar a origem afro dentro da religião Umbanda, porque Zélio traz, sim, um olhar mais elitizado e embranquecido pra religião. Por quê? Porque o Zélio tinha uma influência espírita, logo, também tinha uma influência forte, elitizada ali dentro, né? Então, porque tinha muitos deputados, tinha muitos políticos, muitos doutores que frequentavam a tenda. Então, o Zélio tinha uma influência política, tanto que ele foi vereador, né? Então, ele tinha uma influência política, então, o lado embranquecido da religião era mais viável até para aquilo sobreviver na época. Entendi. Até o termo, né, usado nos letreiros, nas fachadas dos terreiros, tenda espírita de São Jorge, tenda espírita da Nossa Senhora da Piedade, também tem uma certa ligação com essa tentativa de embranquecimento da religião, dizer, nós somos uma vertente do espiritismo kardecista. Nós não somos a Macumba, nós não somos a Kimbanda. O Zélio teve, intencionalmente, em algum momento, esse movimento, sabe? Então, eu creio que a discussão sobre onde nasce nos faz perder tempo sobre o que a Umbanda vem fazer com a gente, qual o propósito dela na nossa vida. Então, eu acho legítimo, aqueles que lutam por essa discussão, mas eu entendo também, que isso move uma manada, né, interessada em confusão, interessada em deslegitimar um trabalho que o Zélio fez e foi muito importante. Creio que se a Umbanda não tivesse passado pelo Zélio, ela teria morrido ali. Ela teria morrido, porque a Umbanda mesmo... Não tinha força, você disse. Não tinha força social. E porque, e talvez por ser, porque assim, a gente ouve falar do sincretismo, né, então a gente escuta o culto aos orixás, que até então a gente escutava, nessa época, a gente escutava, mas através do Candomblé, e aí é associado a santos católicos. Então, você acha que o Zélio, ele teve essa importância de direcionar um pouco mais? O Zélio, eu não digo quem... Eu acho que o Zélio tornou isso um pouco mais popular. Tá. Porque a partir do Zélio, outras pessoas tiveram... Outras pessoas importantes tiveram acesso ao Zélio, e essas pessoas foram responsáveis pela grande expansão da Umbanda. A gente tá falando de pessoas como o Leal de Souza, a gente tá falando de pessoas como o Benjamin Figueiredo, a gente tá falando de pessoas... Aí, posteriormente, pai Ronaldo Linares, né, que tem o Santuário Nacional de Umbanda em São Paulo. Então, a Umbanda, ela ganha um novo olhar a partir do Zélio. Então, a gente... Eu reconheço que a origem dessa espiritualidade é muito além do Zélio. Isso é um fato. Tá. Meu caboclo, o caboclo tá muito além do Zélio. O seu... As entidades estão muito além da Umbanda. A questão toda é que o Zélio reorganiza com o intuito dele, mas serviu também pra alavancar esse movimento religioso que hoje ainda sobrevive e nos faz chegar mais longe. Olha onde nós estamos nesse momento. Até ontem, a Umbanda era uma religião de fundo de quintal. Com certeza. Fundo de quintal no sentido de era ambiente familiar, era ambiente de vizinhos. Hoje... E não era tão falado, né? As pessoas... É sempre muito longe, muito misterioso. Eram poucas as pessoas que podiam falar a respeito, né, e falar sobre sua religião. Exatamente isso. Então, hoje a gente tem liberdade. Se nós temos liberdade, eu acho que a gente tem isso porque teve pessoas no caminho que construíram pra gente. Zélio, entre tantos outros, como o Tatá Tancredo, lá no Rio de Janeiro também, e outras figuras emblemáticas ao longo da história da Umbanda, foram responsáveis por nós estarmos aqui falando hoje. Os mais recentes, o Subem Saraceni, né? Foi um dos maiores escritores, se não o maior escritor de Umbanda, 50 e poucos livros publicados. E novos ainda surgindo, mesmo depois da partida dele, né? Enfim, então a gente tem pessoas, e eu não posso negar, que ninguém pode negar e ignorar que essas pessoas tiveram um papel importante. Enfim, é isso. Eu acho que o nosso olhar de hoje é mais maduro do que o olhar da época. Então, não dá pra eu julgar o Zélio com o olhar de 2023 para o que ele vivia em 1908. Certo. É como julgar Allan Kardec na época que ele começou a fazer o trabalho dele naquela época. E você, falando de Allan Kardec, eu vou te fazer uma pergunta que é muito comum e eu vejo muitas pessoas perguntarem a respeito, sobre a diferença da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, do Kardecismo, né? É aquela questão do médium. Então, eu queria que você, se você puder explicar, assim, em poucas palavras, o que que cada um, onde que estão as suas caixinhas? Cada um é um movimento religioso, ou doutrinário, ou filosófico também. Então, quando a gente fala do Candomblé, nós estamos falando de uma religião que nasce a partir da vinda dos africanos de maneira escravizada para o Brasil. Então, das senzalas, a partir disso, acontecem os movimentos religiosos no Brasil. Então, nasce o Candomblé e as vertentes dele em cada região do país. Então, em cada região do país, você vai encontrar, muitas vezes, termos diferentes para esse mesmo contexto religioso que aqui a gente conhece como Candomblé. Então, Batuque, por exemplo, no Rio de Janeiro, que também é essa mistura de... Desculpa, no Rio Grande do Sul. Exatamente porque é essa mistura de religiosidade afro com uma religiosidade local também. O Espiritismo, a gente está falando já de uma doutrina em tese científica, vinda da França, né? Onde, inclusive, você acha documentários hoje na internet muito interessantes sobre o Espiritismo e sobre o nascimento dele, né? Já é um movimento que tem como intuito trazer esclarecimento sobre o plano espiritual. Então, a Umbanda, até como proposta, tem uma coisa interessante. A Umbanda, como proposta, ela tem o objetivo de falar da sua vida hoje. O Espiritismo tem como proposta falar da sua vida após a morte. Após e passadas. Após e passadas. E quando a gente fala do Candomblé, o Candomblé está resgatando uma cultura ancestral. Então, são coisas diferentes em movimentos, em intenções, em energias. Por isso que as pessoas falam assim, para qual caminho eu devo ir? Me perguntam muito isso. A resposta que eu dou é, qual faz mais sentido para você hoje? Porque a religião é um estado na sua vida. Você está um bandista, você pode estar candomblécista, você pode estar espírito ou você pode estar ateu. Religião é um método, é um meio. Se ela não servir para o seu processo evolutivo, de fato, para o seu processo de crescimento, ela não está servindo de nada. Então, por isso que a religião, se você escolhe uma, ela precisa ser uma coisa muito consciente. Eu quero isso porque eu gosto desta forma que Deus fala comigo. Eu gosto desta forma que eu me relaciono com o sagrado. Não é sobre o sagrado escolher que religião você tem que fazer parte. Como às vezes as pessoas falam, sabe? Às vezes existe. Meu guia é do Candomblé, meu orixá é da Umbando, meu orixá é do Candomblé. Essas coisas, orixá, entidade, espírito, não tem religião. O espírito se adequa conforme as nossas decisões no meio do caminho. Um pai de santo que vira pastor, ele continua tendo seus mentores espirituais, só que manifestados de uma outra forma, canalizados de outra maneira, e não mais através de uma incorporação como ali no terreiro era. Então, a espiritualidade não está limitada ao método do qual nós usamos para chamá-los. E religião é só um método. Uma ferramenta. Uma ferramenta, só isso. E como que você sentiu o seu chamado espiritual? Como foi o início? Você fala, né, está desde 1999. Eu estive pessoalmente no templo e foi um dia de Obaluaê. E aí você fala, né, que aos vinte e poucos anos você começa esse chamado. Como é que foi? O que você sentiu? Você estava passando alguma coisa na época? Como é que foi? A Umbanda chega na minha vida, eu tinha de 15 para 16 anos. E fui a convite da minha irmã, fui visitar um terreiro sem saber o que era. Antes eu frequentava um centro espírita, entrei, visitei numa gira de esquerda, enxuei pombagira, uma pombagira da mãe de santo, dona Maria Mulambo. Incorporada vem, pega na minha mão e recebe com muito carinho, fala, eu estava te esperando, sabe? Primeira vez que eu estava pisando no terreiro. E ela me colocou no chão, sentamos, batemos um papo. E naquele momento eu senti que ali era a minha casa. Foi tão impactante. Foi uma decisão de um dia. Minha irmã me chamou para ir no terreiro visitar, eu não sabia o que era. Eu fui em duas horas desse tempo todo, em duas horas. A Mulambo me recebe, pega na minha mão, me coloca sentado no chão, conversa comigo e eu falo, nossa, aqui é a minha casa. Foi exatamente assim que foi o meu chamado. Eu descobri ele porque ele me chamou no caminho, assim, sabe? Ele, na verdade, o chamado, de fato, me atraiu para este lugar. E quando eu cheguei, eu só o reconheci. Então foi esse fenômeno que aconteceu. E aí, ao longo do tempo, fiz parte apenas desse terreiro que eu visitei pela primeira vez. Esse terreiro fechou, já existia há mais de 40 anos. E aí eu abri o Casa de Lei depois de seis anos, sete anos frequentando esse centro. Aí eu abri o Casa de Lei onde eu tive uma experiência forte, mediúnica com o meu Exu, quando eu estava numa situação onde a gente tinha fechado esse terreiro. Então fiquei seis meses, um ano, quase ali, sem contato com a espiritualidade. Porque, às vezes, o médium sai do terreiro e ele não sabe que ele permanece sendo umbandista ou que ele permanece junto à sua espiritualidade. Ele sai do terreiro e esquece da sua espiritualidade. E eu fui um desses em algum momento da minha vida também. Nesse afastamento do terreiro, até por não ter orientação e ensinar o que a gente fazia, eu só saí. E aí eu saí sem nada. Porque, na minha cabeça, o que são eles? Eu não sabia o que eram. Até aquele momento, eu já era um médium de incorporação e eu não sabia quem eram eles, o que eram eles. Nada disso. E aí o Eixo das Matas se aproxima em uma circunstância na minha casa, nesse momento de desconexão com a espiritualidade, determina que eu faça algumas coisas, porque nós iríamos, a partir daquele momento, abrir um terreiro. E aí eu abro esse terreiro em Campo-Livo Paulista. Olha só! Pois é, em Campo-Livo Paulista, no fundo da casa da minha mãe, que era meio uma chácara, assim, aí tinha um cômodo. Aí eu abri com o intuito de deixar as entidades se manifestarem para tratar de familiares, para tratar de vizinhos. O meu objetivo nunca foi, nunca olhei o Casa de Lei na dimensão tão pública, que é tão acessível. Eu me afinizo muito com o terreiro pequeno. Eu gosto muito daquela atmosfera onde são poucos médios. Da aproximação, você fala. Eu amo isso. Eu amo o contato com as pessoas. Mas, porém, o Casa de Lei tinha esse propósito de ser, e tem esse propósito de ser um disseminador. Então, o processo foi acontecendo, né? Eu abri lá no fundo da casa da minha mãe. Sei lá, três meses depois, o Exu determinou que nós fôssemos para um lugar de maior possibilidade de expansão. E aí eu saí de Campo-Limpo, morava lá por dois anos, mais ou menos. Voltei para São Paulo e abri o Casa de Lei aqui. Perfeito. E aí todo esse fenômeno vai acontecendo ao longo desses 14 anos. Então, são 14 anos vivendo diariamente essa espiritualidade. Quando você assume esse papel, você passa a dividir a sua vida com a espiritualidade, porque tudo envolve espiritualidade. Porque as pessoas que estão em volta de você estão relacionadas a questões espirituais. As pessoas... A sua vida começa a ser vista espiritualmente. A gente entende da espiritualidade. É uma interpretação muito particular da nossa casa, né? Quanto mais você se conecta ao alto, mais você também está vulnerável ao embaixo. Quanto mais alto, maior a queda, né? Sempre a dualidade, né? A dualidade, ela está equiparável, né? Nas mesmas proporções em ambos os lados. Então, esse movimento de crescimento, de dedicação, isso foi exigindo de mim também autoconhecimento, foi exigindo de mim transformação pessoal, foi exigindo de mim mudanças constantes, estudo sobre mim. Então, a minha narrativa ao longo da construção do Casa de Lei, ele foi também acontecendo ao longo do meu amadurecimento enquanto sacerdote. O Alain de hoje é infinitamente diferente do Alain que abriu o Casa de Lei. E eu acredito que o Alain daqui a três anos vai ser infinitamente diferente do que hoje. Espero que seja. Porque esse é o objetivo, né? Diferente, mas para o melhor. Para um contexto social, coletivo, não só pensando em mim. Então, naquele momento, eu percebi que o Casa de Lei acabou sendo uma escola de transformação para mim. Porque ele me exigia preparo para poder lidar com pessoas que estavam passando por situações que naquele momento eu não sabia como fazer para ajudar. Então, fui estudar a espiritualidade, fui estudar a mente humana, o comportamento humano. E aí foi onde eu consegui juntar um pouco das duas coisas e, de alguma forma, encontrar um caminho para ajudar as pessoas ao longo desses anos, da maneira simples que eu faço, mas acessível para todo mundo. Esse é o grande objetivo, né? E como que a Umbanda lida com as questões de cura e orientação espiritual? A gente estava falando sobre as diferenças das religiões, das ferramentas na busca da espiritualidade, mas especificamente da Umbanda. Então, a gente sempre tem uma pessoa que está chegando pela primeira vez no terreiro, está buscando soluções para aquilo que está afligindo naquele momento. Como que a Umbanda lida com isso na prática? A Umbanda, como um todo, sempre está disponível, pensando em religião. Ela vai estar sempre aberta para acolher. E a Umbanda tem como premissa a manifestação de um espírito para realizar esse tipo de cura, esse tipo de trabalho. Mas cada terreiro vai usar de ferramentas diversas. Essa é a grande mágica da Umbanda, porque você vai entrar em um terreiro de Umbanda e você vai ver a cura sendo feita por um pajé. Uma entidade que foi um espírito, que foi um pajé em outra encarnação, em uma encarnação recente, talvez. Aí você vai entrar em outro terreiro de Umbanda, vai ter um Bezerra de Menezes, que é típico de um centro espírita kardecista. E você talvez vai entrar em outro e você vai ver um curandeiro, sabe, sei lá, de outros tempos também, um monge. Por quê? Porque a questão toda da Umbanda é que a Umbanda é um canal de comunicação para aquele que quer realizar, o que ele quer comunicar ou fazer o seu trabalho. Então, a Umbanda tem muitas frentes diversas para lidar com curas, com as dores das pessoas no contexto físico e espiritual. Então, o método é muito particular do terreiro. É muito particular do terreiro. Do direcionamento, você fala. Do direcionamento que aquele dirigente ou aquela doutrina dá. Mas a Umbanda é uma religião profundamente curadora. Profundamente curadora. Nós vamos ter até entre as linhas de trabalho, vamos ter espíritos que são mais específicos nessas necessidades. Então, a gente vai ter, às vezes, se usar com sabedoria essas informações, você vai saber pedir certo, o momento certo para Exu. Há coisas que ninguém pode fazer melhor do que um caboclo. Há coisas que ninguém pode fazer melhor do que uma pombagira. Então, estudar Umbanda também, eu acho que a gente está num momento muito favorável nesse sentido. Faz parte do processo de evolução. Faz parte. Eu creio que se você não entender, não é entender porque alguém te disse aquilo, é entender porque você teve um senso crítico, você absorveu informações e desenvolveu uma verdade, um ponto de vista. Porque se você não fizer isso, se você não estudar, se você não ler, se você não fizer curso, se você não parar para aprender com alguém, como esse podcast é um canal de aprendizado, você está vulnerável a ser preenchido de ideias que podem ser equivocadas. Sim. Porque você não conhece as outras verdades, os outros lados, os fundamentos. Então, se você não conhece nada, aquilo que te disserem vai ser verdade, talvez. E dentro desse seu caminho da espiritualidade, do seu propósito, melhor falar propósito, também dentro da espiritualidade, você acha que hoje as pessoas estão buscando mais informações? Muito mais. Muito mais. Do que de outros momentos? Muito mais. Muito mais. Eu creio que a gente tem mais pessoas dispostas a não serem enganadas, eu acho. Não serem enganadas por qualquer que seja a questão de um oportunismo, ou serem enganadas por uma espiritualidade oposta, negativa. As pessoas... O médium quer estudar porque ele quer ter certeza que ele está dando passagem para o guia dele, para a entidade de luz. O leigo quer estudar porque ele quer ter certeza do melhor terreiro para ele frequentar quando ele for tomar um passe. O pai de santo quer estudar porque ele quer transformar mais os seus filhos, os seus médiums. Então, nós vivemos um momento extremamente necessário. E rico de informação. Rico de informação. Porque nós temos também muito à disposição. Só que se também a gente não tiver o mínimo de embasamento, a gente também se perde... E de filtro. E de filtro. Exatamente. Tem muita gente falando muita coisa. Muita gente falando muita coisa. Muita gente falando muita coisa. Às vezes as pessoas me perguntam o que você acha de fulano que falou tal coisa. Eu falei, gente, quem é esse fulano? Talvez sirva para ele aquilo. Isso serve para você. Faz sentido ou não faz? Então descarta. Entende? Só a internet dá voz a tantas coisas, né? Que a gente às vezes se perde no que é essencial. E aí, pegando esse gancho, muitos são os mitos sobre os orixás. Em especial, os de esquerda. Só que eu vou... Antes de te fazer essa pergunta, eu queria até colocar um comentário. A tiktokização... Não sei se eu falei certo, tá, gente? Mas é por aí. Tá demais, assim. Eu nunca vi tanta gente falando tanto agora de Exu e Pombagira. Exu e Pombagira. Exu e Pombagira. E aí, na sua opinião, isso está mudando? Porque anos atrás, se a gente ouvisse falar sobre Exu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, está pacto com não sei quem, etc. Como é que está a sua visão sobre isso? Especialmente os de esquerda. Tá. Então, eu sou um grande defensor da linha de esquerda, porque a minha vida mudou a partir do meu entendimento sobre eles. Porque Exu e Pombagira é um reflexo do nosso eu, principalmente. Eles retratam muito a nossa potência, as nossas fraquezas, as nossas sombras. Eles estão mais próximos. Eles estão mais próximos e, ao mesmo tempo, eles vasculham, conhecem o nosso interno. Então, a magia de Exu está muito relacionada ao próprio indivíduo, a se transformar. Então, assim, eu sou um grande defensor e eu creio que essa expansão de informação é maravilhoso. Eu peguei uma época de internet que eu falava de Exu no Orkut. Então, eu tinha uma comunidade. Eu confio em Exu, por exemplo. Eu tinha várias comunidades de Exu. A gente está falando de uns 20 anos atrás, 18, 20 anos atrás. É, MSN, grupos do UOL, eu acho, não me lembro. Mas eu falava de espiritualidade nessa época, antes da rádio até, antes da rádio do Tóquio Xaruanda. E aí, naquela época, as pessoas criticavam muito. As pessoas achavam que aquilo era ruim, que aquilo não era positivo, que isso ia corromper com os fundamentos do terreiro. Então, na época, eu acho que eu fui muito até criticado. Hoje, eu vejo... Pessoas da própria religião? Absurdamente. Eu tinha pais de santos, de federação, que me ligavam e falavam, cara, você não pode ensinar a fazer uma farofa na internet. Estou falando de 2008, 2009, talvez. Farofa para quem a gente... A comida de Exu no Padê. A comida de Exu no Padê, né? Comumente, é entrega, né? É entrega, uma oferenda. Exatamente isso. E, então, tinha... Nossa, eu recebi a ligação de federação, sabe? Querendo que tirasse o vídeo. Tinha alguns programas da Rádio Tóquio Xaruanda que tratavam de esquerda. E aí, a gente gravava o áudio do terreiro, sabe? Aquilo, para a época, era absurdo. Meu Deus, sabe? Então, assim, eu acho que hoje a liberdade de informação e a capacidade que todo mundo tem de produzir conteúdo também dá margem para a gente, ao invés de fortalecer a imagem de Exu, a gente enfraquece. Eu acho que a gente também, nesse movimento todo de dar liberdade para todo mundo, falar o que pensa, o que sente, o que é, o que acredita, também pega essa figura de Exu que a gente... Eu acho que ele próprio vem lutando para tirar essa reputação que deram a ele, o mistério Exu, né? O próprio Exu, eu acho que vem galgando ao longo das décadas para tirar essa reputação de diabo, de ser das trevas. E aí, a gente vê um movimento hoje que prega isso de novo. De outra forma, dando outra roupagem. Acho que está mais banal. Está banal. Está banal. Está banal, está banal, com certeza. Está banal. Mas eu acho que esse banal, em algum momento, ele vai perder a graça e quem tiver que ficar no caminho vai ficar, vai entrar. Eu creio que pode ser uma porta. Acho que mesmo o banal tem a sua função. Então, eu creio que o banal tem a sua função também. Eu acho que muitos dos que vão entrar por curiosidade, através desse banal, que às vezes está exposto, pode ser a porta de entrada para a gente que vai encontrar o caminho da vida. E aí tem a informação, né? A informação à disposição para ir lá se... Pois é. Então, é mais um alerta, eu acho. Isso não é nem uma crítica, né? É uma opinião pessoal e um alerta para quando você for buscar informação, ainda mais tratando de chuva e pomba gira, seja muito cuidadoso. Primeiro, veja quem está falando e não o que estão falando. Quem está falando é muito importante. Porque se você não tiver confiança na fonte que vem, você não sabe exatamente de onde foi tirado aquilo. E essa semana você lançou um curso sobre firmezas para chuva, né? E aí, especificamente falando de chuva, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância da gente se conectar com essa energia no nosso cotidiano e também falar o que é firmeza afinal. Nossa, é muita informação, hein? Mas olha... Mas tenta fazer em poucas palavras da maneira que você... De maneira muito sintetizada, sem pressa, mas de forma sintetizada. A gente... Eu entendo, na verdade, toda a espiritualidade que nos guarda como potências. O orixá que sustenta a nossa coroa. Eu não conheço de astrologia, você conhece muito bem. Mas eu creio que são potências em nós. Então o signo é uma potência, eu posso entender disso? Sim, é uma força, é um poder pessoal. É um poder pessoal. E eu entendo as entidades orixás também como poderes pessoais. Perfeito. Eu que sou filho de Ogunha, eu entendo. Se eu conhecer Ogunha, sim, a sua natureza, eu entendo como atribuir a sua força a mim e tornar isso virtudes. Esse é o objetivo do caminho com a espiritualidade, da autodescoberta, de um desenvolvimento mediúnico. Então, quando eu entendo Exu como entidade, e não apenas como entidade, mas também como potência que está no meu caminho, ao me inclinar Exu, ao conhecer mais sobre Exu, ao me relacionar com Exu, eu estou desenvolvendo em mim toda a potência de virtudes e habilidades que Exu traz. Então, é como que quanto mais Exu eu tenho, mais de Exu eu tenho em mim. Quanto mais Exu eu tenho por perto, mais do Exu eu tenho em mim. Então, o objetivo de cultuar Exu, e cultuar não está relacionado a ir para o terreiro e incorporar. Cultuar está relacionado a você reverenciar de maneira intencional. Eu cultuo, esse momento pode ser feito na sua casa. E aí eu ensino as firmezas, as oferendas, as práticas, que são atos intencionais de ativar aquela energia. Desmistificando muita coisa também, né? Meu Deus do céu, se você não tem ideia... Eu tive a oportunidade de ver algumas perguntas que te mandaram antes do curso. São muitas coisas. No livro de Exu, inclusive, tem ele aí? Acho que não. A gente vai falar depois da Pomba Gira. Perfeito. Tem um livro Exu, e na Pomba Gira eu também coloquei isso. Eu coloquei um caderno de algumas perguntas no final. Com o intuito de esclarecer exatamente as questões que são mais comuns de eu receber, mas são infinitas. De acender vela para Exu dentro de casa, de cantar ponto de Exu ou escutar músicas que envolvam tema Exu dentro de casa. Ou a pessoa, às vezes, está sendo desviada na vida, está vivendo um problema pessoal envolvido com drogas, ou a menina, ou a mulher, ou o rapaz está namoradeiro, está desviado aí no caminho, de repente amoroso, traindo, e vão falar que a Pomba Gira está do lado. Eu ouço muito isso. Claro, ouço através das redes sociais, que é muito comum. Inclusive, ontem eu estava me deparando com um vídeo que a moça estava falando a respeito disso. E é complicado, porque aí seria também um outro gancho para a próxima pergunta. A gente está acostumado, a gente tem uma coletiva, a sociedade em si, acho que a gente vai falar só da brasileira por enquanto, a gente está acostumado a ver os famosos trabalhos, os trabalhos, os rituais, etc. E muita gente associa, principalmente, as entidades de esquerda. E aí, como que a gente... Terreiros que praticam isso, terreiros que não praticam, como é que você vê isso? Então, a gente precisa entender que tudo vai depender... Da intenção. Da intenção também, mas também do contexto que aquele movimento, aquele ritual, aquela entidade está inserida. Exu é muito complexo, porque Exu envolve também uma cultura. Existe uma cultura no movimento de Exu que vai além da doutrina. A cultura é aquilo que vem muito antes de um dia alguém doutrinou. Um dia alguém pensou e falou, vamos fundamentar Exu? Aí alguém decidiu começar a fundamentar Exu. Então, vamos colocar os pingos nos ís e dizer, Exu é assim, Exu é assado, Exu é de direita, Exu é de esquerda, Cabocla é de direita. Alguém um dia decidiu fazer isso. Mas antes, existe uma cultura que aconteceu do boca a boca. Então, antigamente, até eu creio que por uma falta de informação, muito foi associado Exu às intenções maléficas que os homens tinham. De vingança, de interesses pessoais, de manipulação. Homens que amarravam espiritualmente mulheres para terem relações com elas sexualmente. ou vice-versa, mulheres que amarravam homens com o intuito, às vezes, de casar ou ter relações sexuais apenas. Então, começaram a associar esse tipo de trabalho a esses espíritos. E culturalmente falando, há esse entendimento de que Exu compra todo tipo de briga. Exu aceita todo tipo de pedido. É só você pagar para Exu o que ele faz. Aí, o que acontece? Com o tempo, os estudiosos, a parte doutrinária, filosófica, de fundamentos da religião, foi se construindo, aos poucos, dando sentido e entendimento sobre o que de fato é Exu. E aí, a gente vem percebendo que tudo isso que acontecia na época era muito mais um movimento cultural do que, na verdade, a manifestação desse Exu. A verdade, né? A verdade sobre. E hoje, o que a gente faz, na verdade, é dizer sempre, se uma entidade ali, dizendo que é Exu ou Pombagira, está afirmando que é Exu ou Pombagira, e está ali disposta a fazer o mal a alguém, eu já duvido que seja Exu ou Pombagira. Eu acredito que seja qualquer coisa, tá? Qualquer coisa pode ser. Pode ser desde um outro espírito qualquer, até a própria pessoa fingindo ou achando, no meio hipnótico, que ela está incorporada. Mas eu não acredito ser Exu. Entra o poder da sugestão também? Absurdamente. A incorporação é profundamente anímica, né? A incorporação é profundamente anímica. Então, tem que se tomar cuidado demais, muitas vezes, com quem está incorporando. Porque também é, eu confio em toda entidade que estiver incorporada em alguém? Não. Eu confio na entidade quando está do outro lado, mas quando ela está sendo intermediada por um ser humano, eu não confio cegamente naquela entidade. Interessante. Tem muito a questão do médium, né? Da pessoa que está ali. Absurdamente. Tem o poder da autossugestão. Perfeito. Totalmente. E quando a pessoa, agora entrando também nesse universo da pessoa que está em desenvolvimento, ou que ela já está já há um tempo, tem uma outra polêmica que eu vejo muito, nos canais de Umbanda, é frequentar ou não um terreiro. Tornar-se assíduo ou não. Eu posso desenvolver isso particularmente ou obrigatoriamente eu tenho que ir. Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que você só tem que fazer aquilo que você quer. não ser uma criança birrenta, assim, só faço o que eu quero, mas você ter consciência que essa não é uma escolha que você faz forçado, ou porque alguém te disse que você tem que fazer. Entrar em um terreiro é uma decisão para agregar na tua vida. Então, faz sentido para você hoje se comprometer com uma casa, viver em uma comunidade, onde as pessoas, teoricamente, são difíceis, porque conviver em sociedade não é fácil, ainda mais em um grupo fechado. Dentro de um terreiro de Umbanda, também, você vai ter pessoas que precisam se melhorar. Você acha que as pessoas são atraídas porque elas são perfeitas. Elas são atraídas porque elas são as que mais precisam. Então, quando uma pessoa é chamada para um terreiro, não é porque ela é boa, é porque ela tem que se transformar em boa. O caminho é esse. O caminho é o de transformação. Então, as pessoas mais vulneráveis estão dentro do terreiro vestido branco. Só que o médium se coloca num lugar de eu já cheguei neste lugar de médium, agora sou eu que cuido. Não, não, você está ali para ser cuidado. A gente transborda. Como o guia cuida de mim, e eu consigo receber tudo isso que essa espiritualidade me proporciona, eu vou para o terreiro transbordar isso para as pessoas também. Agora, não adianta nada. Você ouvir do seu preto velho ele falar para uma outra pessoa, talvez, ou dar um conselho para alguém. Você não pegar aquilo para você e você se transformar, achar que chutar o cachorro quando você chega em casa, bater na tua esposa, ou desviar dinheiro do seu trabalho, você acha que isso é normal, legal, desculpa, você não está entendendo nada. Está entendendo nada. Então, o processo de Umbanda é um processo de autoconhecimento. Para entrar no terreiro, você tem que entrar sabendo disso. Você entrar achando que é vestir o branco, você está cumprindo a sua missão e fazendo a caridade, não está. Ali é o ego também que acontece. Você pode exercitar muito o ego ali dentro, estimular o ego das pessoas. Com certeza. É complexo. É complexo. O terreiro de Umbanda, ele expõe muito o indivíduo, as suas vontades, os seus... E eu imagino que você, como um dirigente de um, deve ter visto muita coisa ao longo desses anos todos. Muita coisa, muita coisa. Tem algum... Você pode comentar alguma questão? Algumas milhares de situações. Algumas milhares de pessoas já passaram na minha casa, então vi muitas situações. Tanto em médiuns muito iniciantes, quanto em médiuns mais experientes. A parte mais complexa é quando o médium, eu creio que, se coloca num lugar de superioridade perante os outros. Isso é o que eu mais vi. Eu não vejo tanto no meu terreiro que a gente tem uma cultura mais de exigência, assim, de igualdade. A gente impõe esse... De forma atmosférica, né? Não sei se a palavra seria essa, mas no ambiente a gente cria esse contexto de iguais. Ninguém ali se destaca por nada. Todo mundo é igual, a mesma roupa, as mesmas características. Ninguém sabe quem é quem, a não ser que você já tenha conversado com aquela pessoa. Então eu tento não dividir a casa muito em funções, em cargos. Eu deixo as pessoas sozinhas, no instinto delas, acharem suas posições. Enfim, é uma maneira minha de gestão. Mas ainda assim, eu tenho inúmeros problemas. Agora, o que acontece de muito, na maior parte dos terreiros, de fato, são as pessoas se acharem superiores às outras e por isso, muitas vezes, ou essa critica o pai de santo e diz, é o próprio médico que faz parte de um terreiro, né? Eu já tive isso, infelizmente. Ter filho espiritual meu dentro da minha casa que falava mal de mim para os outros filhos. Aí você se pergunta, como pode uma pessoa que frequenta aquele ambiente sair da casa dela para frequentar aquele ambiente que ela não concorda e para sair falando para os outros membros, irmãos. E continua, inclusive. E continua, a parte mais louca é que continua. Então, eu creio que se tem pai de santo, líderes espirituais me ouvindo, não precisa nem ser pai de santo, você pode ser líder de uma comunidade qualquer. Você vai ter esse tipo de problema. É inevitável. Uma empresa tem, qualquer organização tem. Sim. É humano ainda, né? É humano, é humano. E outra dúvida que eu vejo muito, até uma dúvida minha, particular, sobre incorporação. A gente sabe que tem as diferenças, né? Da intuição, da incorporação, da irradiação. E como que a gente sente realmente? Em algum momento, as pessoas acham que você estar incorporado é você estar em transe, né? Estar fora do seu consciente. Como é que acontece na prática, Alan? O transe, na verdade, a gente não precisa entrar num estado profundo. Inconsciente. Inconsciente para estar em transe. Nesse momento, eu creio que o espectador está em transe. Porque quando você está parado, focado, vivenciando uma experiência, centrando, canalizando uma energia para alguma coisa, você está em transe, talvez, naquela experiência. E eu estarei em transe, mesmo não incorporado. O transe mediúnico pode ser um estado alterado de consciência por alguma razão. Certo. Uma meditação, você pode estar em transe, né? Numa meditação. Então, eu penso que a incorporação, ela tem várias, várias camadas. A incorporação tem várias camadas de profundidade e também vai se manifestar na individualidade de cada pessoa. Então, para descobrir como tudo funciona em mim, como médium, eu preciso experienciar coisas e buscar esse entendimento. Por quê? Porque você vai ter pessoas que não incorporam, que não têm uma sensação física, mas ela é capaz de canalizar. Ela está sentindo alguma coisa aqui. Isso, no espiritismo, talvez, chamariam de psicofonia. Tá. Capacidade de comunicar através da fala. E aí, talvez a pessoa não está incorporada, né? O corpo manifestado aqui, fazendo trejeitos, mudando o tom de voz, mas eu estou falando alguma coisa que, neste momento, pode estar sendo recebido aí por uma sintonia espiritual. Que é diferente da intuição ou vai ali, né? Pode entrar nesse mesmo contexto, porque a intuição também, ela vai se manifestar em muitos lugares diferentes, né? Você vai ter a intuição dentro de uma psicografia, você vai ter uma psicografia intuitiva. Você vai ter uma incorporação mais intuitiva. Uma pessoa que está ali naquele momento canalizando uma fala, uma psicofonia mais intuitiva. Então, a intuição, ela não é algo isolado. Ela está presente em todos os outros mecanismos também. A intuição é um anteninha, né? Ela está ali o tempo todo recebendo informação. E pelos tipos de mediunidade, as frequências que você consegue acessar, ela vai se manifestar, ela vai se encaixar. Sabe? Ela vai estar ali junto. Então, a incorporação tem muitas camadas. O que hoje é muito difícil de encontrar é aquela pessoa que, em tese, incorpora, entra no estado de transe e apaga. Aquele apagão completo hoje é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Eu não sou essa a resposta. O alto um dia vai trazer pra nós. Mas, no passado, nós encontrávamos muito mais. Até fenômenos de exorcismo se davam por pessoas que incorporavam e não tinham controle sobre o próprio corpo. E outros fenômenos, pessoas que incorporavam espíritos e assassinavam crianças numa escola. Pessoas que incorporavam espíritos e assassinavam família dentro de casa. Isso aconteceu na história. Busca um pouquinho no Google e você vai ver. Então, eu creio que até a mediunidade foi se modificando com o tempo. Porque ela também passa por um processo de modificação de acordo com a consciência da própria sociedade. hoje, imagina se todos os médiums fossem inconscientes. Que baderna ia virar? Se o médium consciente já é uma baderna muitas vezes, imagina se o médium fosse a apagar, se não soubesse o que faria. Então, assim, eu não sei. Eu entendo que a espiritualidade sabe o que faz. E os médiums que foram reencarnando no último século, especialmente, foram vindo cada vez mais conscientes. Desde Zélio de Moraes. Zélio de Moraes era consciente. Então, desde Zélio de Moraes até hoje, nós falamos de um movimento de médiums conscientes. Pai Ronaldo Linares, entre tantos outros, trazem uma mediunidade com um senso de presença também. Ou seja, a incorporação acontece, mas em algum grau eu estou aqui. E aí vai muito também do estudo e do preparo do médium para diferenciar um pouco do que ele está falando, do que é ele, do que é realmente uma força espiritual ou não. É um estudo pessoal sobre si. Não é um estudo muito sobre técnica. É mais sobre... Sobre si. Porque você precisa saber lidar com a sua psique. Você precisa saber lidar com a tua mente, com os teus pensamentos e filtrar as suas emoções. É interessante que as pessoas às vezes chegam no terreiro. Eu tenho um desenvolvimento mediúnico na minha casa para centenas de pessoas. São vários grupos e cada grupo tem cento e poucas pessoas. E aí a maior dúvida das pessoas é como que eu me concentro, sabe? Como que eu paro a minha mente? Como que eu sinto o guia? Aí eu falo, isso é um exercício. Não é o que você faz aqui. É o que você faz antes de estar aqui. Às vezes tem uma mágica. As pessoas podem achar que é uma mágica do local. Um botão. Como se a gente tivesse um botãozinho que você apertasse e sintonizasse. É um estado meditativo quase. É um estado meditativo. Você precisa exercitar esse estado meditativo. porque o contato com a espiritualidade ele é uma frequência que você vai precisar achar a sua. Quando você acha essa frequência aí a comunicação fica um pouco mais linear um pouco mais é... um pouco mais clara para você. Mas você precisa achar esse lugar de não silêncio mas um lugar de se ouvir, de se sentir para poder ter essa capacidade. O que é meu? O que não é meu? Porque a pessoa nunca para para se sentir para se sentir presente onde está para se ouvir. Ela não sabe que são as emoções e as dores dela. Ela não sabe o que a alma dela grita e ela incorpora o espírito e ela quer sentir o espírito mas ela não sente nem ela. Como ela vai diferenciar o que é dela e o que é do espírito? Então é um movimento de autoconhecimento profundo para você ser um médio extraordinário nos tempos de hoje. Médio extraordinário é além do mediano. É além daquele que só incorpora e não sabe o que faz. O que só incorpora e não sabe o que faz vai fazer um trabalho lindo a vida inteira e está tudo bem. Não é um julgamento a ele. Eu digo que nós estamos evoluindo para um passo com tanta informação e tantos terreiros abrindo também de formas não sistematizadas que se o médium não se preparar qual será o futuro desse movimento da religião? O médium não dá mais para você ser como era naquela época. Naquela época de Zélio de Moraes o guia incorporava inclusive a história do primeiro terreiro que eu fiz parte. O caboclo incorporou na cozinha. Seu Tupiara incorporou na cozinha e falou para a mãe de santo incorporado nela. Falou para a filha da mãe de santo uma menina de oito anos. Falou, tu avisa a sua mãe que essa cozinha vai virar terreiro. E desencorporou. Hoje isso cabe difícil no mundo de hoje porque envolve muito mais coisas sociais, econômicas e muitas outras coisas que envolvem até necessidades intelectuais que eu acho que o indivíduo tem que ter. Eu acho que os próprios incentivos também da sociedade. A gente está no mundo em que a gente está 100% conectado. Então são muitos estímulos que acabam alterando um pouco a química do cérebro vamos dizer assim um pouco, né? Então o próprio ser humano ele está em mudança biológica. Completamente. E aí eu acho que deve interferir de alguma forma. Muito a sintonia com a espiritualidade. Cada vez mais se a gente está principalmente nas grandes cidades a gente está falando de um grau de ansiedade de 86%, 90% talvez buscando aí mais aprofundamento eu posso estar errado não é um índice tão atual mas a gente está falando de um nível um grau de ansiedade de depressão de transtornos no ser humano que você fala como que essa pessoa que está doente que não encontra paz dentro de si na sua solidão na sua solitude ela vai conseguir ouvir o guia que é o silêncio do teu eu o guia é um silêncio do teu eu a conexão com o guia é um silêncio do teu eu você tem que achar essa sintonia além da incorporação incorporação é algo mais visceral, né? A incorporação te toma e você não está pensando você não precisa exercitar muita coisa quando a incorporação acontece depois de bem desenvolvido isso flui mesmo médium consciente agora principalmente no momento que você precisa e aonde a gente mais precisa fora do terreiro se sintonizar a espiritualidade no momento de necessidade como aqui eu poderia fechar os meus olhos e pedir uma resposta para uma pergunta que eu tenha dentro de mim em qualquer contexto no ambiente de trabalho na rua no ônibus fechar os meus olhos e tentar ouvir essa espiritualidade que nada mais é do que a voz de Deus manifestada através de amigos espirituais então eu preciso saber encontrar esse lugar de equilíbrio em mim para eu conseguir entender que aquelas vozes muitas vezes que falam na minha cabeça algumas podem ser espirituais algumas não são e eu vou precisar cuidar delas algumas podem ser espirituais mas enquanto eu não souber quais são as minhas eu não vou saber quais serão quais são as espirituais então é necessário para um desenvolvimento mediúnico positivo a pessoa se conhecer um pouquinho e se permitir essa busca por autoconhecimento você falou um termo que é uma coisa que até eu aprendo muito com o meu namorado que você conheceu aqui nos bastidores e a gente fala sobre vestir o branco além da gira além do terreiro praticar a umbanda nos dias que não tem gira que não tem terreiro e é internalizar isso mesmo e aí eu queria dar sua opinião sobre essas novas gerações a gente vê cada vez mais jovens buscando o terreiro eu acho que até por conta das informações através das redes sociais e você acha que essas pessoas com informação ou você acha que ainda vai muito além de vestir o branco além da gira então eu creio que assim o jovem ele tem uma ansiedade natural da época que ele vive ele tem uma ansiedade de ter respostas de imediatismo de vivenciar e ter provas de ter certezas então isso também incentiva esses jovens a buscar respostas então eu creio que o jovem pela sua inquietação do momento e pela ansiedade meio que natural da geração eu creio que os jovens estão buscando um pouco mais de informação então eu creio e acredito nisso muitos dos jovens que hoje estão vivendo a umbanda escolhendo a umbanda como caminho de vida e não caminho de diversão e entretenimento como pode ser também isso era um hype né é um hype pode ser mas aquele que está entendendo a umbanda como caminho de vida como eu tenho crianças na minha casa que sabe choram em casa porque não tem gira eu tenho crianças de 7, 8 anos que choram em casa porque não tem gira e gira de esquerda as crianças vão lá na minha casa as crianças frequentam todo tipo de gira porque a criança é a continuidade tinha um estigma no passado muito e tem os seus porquês era justo na época então eu me lembro minha mãe me levando em terreiro eu era menor assim mas hoje você não pode ir porque e aí ficava pior porque eu queria ir pois é aí eu queria ir mesmo a conhecer exatamente e na verdade antigamente se tinha esse olhar porque Exu entra na Umbanda em uma época muito difícil né então Exu começa a aparecer na Umbanda em década de 30 já era um movimento de muito preconceito era Vargas tinha uma perseguição sabe no Rio de Janeiro escondido né é e aí Exu surge nesse momento de confusão então ele já vinha com uma roupagem da Macumba e da Kimbanda do encrenqueiro Exu já era um encrenqueiro na sua reputação Zélio de Moraes tinha um enorme preconceito com Exu exatamente porque ele ele conhecia as Macumbas ele falou não quero isso aqui dentro vai desorganizar tudo então mas era uma energia que talvez não era controlada eu acho que pode ser porque Exu não é controlado é então justamente por não ser controlado se Exu se adaptou àquele terreiro àquelas regras àquela filosofia é porque Exu em si escolheu isso né mas é que Exu também representa a ordem não é que assim Ah Exu faz o que quer é não é uma bagunça mas eu digo é controlado por ter mais autonomia Exatamente alguns usam uma palavra para justificar a maldade de atrelar a Exu como Exu é amoral tá eu não sei se se muita gente usa esse tipo de termos mas é muito equivocado porque Exu está alinhado a uma moralidade relacionada ao nosso mundo por quê? porque ele é um agente do nosso mundo ele não pode vir aqui e falar gente o caminho certo é esse mas eu que sou Exu eu vou por esse não não faz sentido você está ali o Exu está lidando com uma mãe que tem um filho o filho de 13 anos que está envolvido com álcool e drogas e aí o Exu está ali lidando com álcool e drogas o Exu sai dali bebendo três garrafas de uís que acha que aquilo é legal pra caramba não é então assim eu creio que primeiro a espiritualidade dá um exemplo porque a espiritualidade ensina por simbolismos muito mais do que pela fala então quem acha que é só o que o guia fala que importa é o que o guia representa é o que importa o que ele faz o que ele quer dizer diz mais do que o que ele fala o preto velho diz muito com aquela atitude de vir curvado sabe com aquela simplicidade representando um ancião africano que foi escravizado humilhado pelo branco que ele está incorporando usando o corpo diz muito ele não está falando aquilo quando ele abre a boca mas ele está falando peraí eu perdoei o cara que me escravizou e você não está perdoando a sua tia que te sabe seu problema é banal então a Umbanda diz muito sem falar nada acho que as pessoas muitas ainda não aprenderam a olhar por essa ótica a gente está caminhando para o fim até passamos mas é um episódio especial como vocês podem ver tem muito assunto eu ficaria aqui mais um tempão falando e aí aliás queria te agradecer pelos livros você que está assistindo a gente pelo youtube quem está acompanhando pelo áudio infelizmente vai ter que correr lá no canal esse livro eu fiquei encantada eu vi na livraria na verdade eu até comprei ele depois eu até queria um autógrafo mas assim você pretende lançar mais como é que está aí o próximo ano vai ser o ano dos livros dos livros eu estou no ano onde a gente está reformando o Casa de Lei então estou dedicado à parte mais burocrática da reforma da nossa instituição que vai ampliar a gente também vai ir para um pouco fora do Brasil vou levar Umbanda para Portugal no que vem Argentina Uruguai a gente tem alguns lugares interessantes nos esperando Portugal e aí o que eu quero é ano que vem me dedicar mais a escrita então estou psicografando um livro do Pai Joaquim de Aruanda uma experiência meu Deus que assim me arrepia de lembrar está sendo profundo você trabalha com o Pai Joaquim também pois é rapaz deixa eu te falar uma coisa vou te presentear assim que eu tiver o primeiro exemplar na mão vou presentear vocês aqui legal obrigado e é um livro que vai virar um documentário também então estão esperando o livro vão roteirizar para a gente criar uma curta metragem um longa dependendo para o meu canal no Youtube de repente tentar atrelar alguma plataforma não sei se alguém compra a ideia porque a experiência tem sido incrível a tudo que eu tenho vivenciado ao lado do Pai Joaquim nessa jornada então estou dedicado agora a escrever livros estou trazendo livro Estudo Doutrinário Bandista tudo pela editora Mariô aí uma infinidade Exu Mirim também é o terceiro livro da trilogia Exu Pombagiri Mirim então vai vir um Mirim também ano que vem eu acho que é isso eu vou me dedicar a essa parte de livros fundamentando ainda mais o nosso trabalho ampliando também um pouco algumas das obras que foram escritas há alguns anos minha ideia ano que vem é esse se focar nos livros é uma forma de compartilhar conhecimento também com certeza eu amo eu amo fazer isso é que eu sou um leitor o fato é que eu gosto da ideia de a pessoa se sentir conhecimento palpável na mão por isso que o livro acaba sendo um canal interessante para mim e aí para finalizá-la eu queria eu vou trazer na verdade um dito que eu escuto muito tempo e eu acho que ele é muito comum entre as palavras entre as pessoas e aí eu queria que você desse a sua vertente em relação a isso acho que você deve ter ouvido bastante falar de a hora que eu cuidar da minha vida espiritual tudo entra no lugar acho que é muito muito isso as pessoas às vezes acho que elas buscam mais para cuidar da parte financeira da parte do relacionamento mas é muito mais então para a gente finalizar o que você me diz sobre isso primeiro a gente daria um papo aqui para uns 5 podcasts tá essa é uma pergunta muito difícil de responder para o final de programa pois é eu sei então já aviso as pessoas para a gente voltar aqui mas eu penso primeiro você tem que entender o que é espiritualidade espiritualidade não é entidade espiritualidade não é Deus não é espiritualidade não é divindade espiritualidade não é um método religioso então as pessoas entram na Umbanda achando que estão cuidando da espiritualidade não às vezes elas estão cumprindo métodos religiosos cuidar da espiritualidade é cuidar do seu eu é cuidar da tua essência é da tua força é da tua centelha divina é achar esse equilíbrio entre a sua vida a sua felicidade seu bem estar seu propósito achar sentido em meio ao caos que a gente vive não existe uma vida sem caos a questão toda é onde eu acho o equilíbrio no meio dele se eu estou aqui no caos eu preciso achar o equilíbrio eu não posso me render a ele então se espiritualizar é entrar nesse processo de equilíbrio do teu eu a Umbanda pode ser o veículo então se você acha que cuidar da espiritualidade resolve a sua vida se talvez você caminhar para este lugar de autoconhecimento se descobrindo um pouco mais para entender porque que a sua vida está onde está aí eu posso dizer de fato cuidar da tua espiritualidade vai mudar a tua vida perfeito era isso somente isso gratidão obrigado muito, muito, muito gratidão muita gratidão para você ter topado foi muito simpático desde o primeiro momento até o pessoal lá da Uemish que entrou em contato também quero muito te agradecer uma seguidora então para mim já estou tirando todas as minhas dúvidas aqui também volte quantas vezes você quiser tenha aqui a Uemish também como uma grande parceira e para você que está me assistindo olha a gente vai voltar com mais episódios em vídeo assim a gente espera quero te deixar um grande abraço axé como a Alanta está falando aqui e na próxima semana a gente volta com mais episódios inéditos aqui no meu momento místico um grande beijo e até a próxima o chão o chão e aí Legenda Adriana Zanotto